A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Não. Pois. Eu não consigo tapar isto. Se eu conseguisse tapar... Olha, estou a ouvi-lo. Também o vi, também o vi agora. Cuidado agora. Estou a tapá-lo, estou a tapá-lo. Epá, isto está muito a perto. Ele por aqui já não nos ataca, acho eu. Isto está muito a perto. Só para apanhar este colo aqui. Olha, Iron. Boa, boa, boa. E não picareta. Eu tenho aqui 4 de Iron. Temos aqui uma pseudo à base. Eu vou pôr aqui a cozer o Iron. Ok. Aqui mais Iron. E vou também fazer uma workbench para fazer uma picareta para mim. Tens em madeira? Tenho sim, tenho sim. Olha, Cycles a levar mais dano. Se calhar foi de não comer também. Já acho que o... Aí? Cycles e Rodra estão juntos. Olha, eles estão juntos. Então isto é qualquer coisa. Já é qualquer coisa. Onde é que está a nossa pseudo à base? Ah, está aqui a nossa pseudo à base. Ok, vou deixar aqui o resto do Iron. E está tudo. Dá-me aí madeira. Ah, madeira, desculpa. Que é para eu fazer... Toma isto que eu tenho mesmo boa madeira. Ok. Vou fazer aqui um stick. Isto é como está agora a situação. Pá, isto está muito... Rinhido. Está muito rinhido, meu. Eu acho que depois da primeira temporada o pessoal ficou com medo. É, não querem morrer, não é? É, mesmo que... Pá, porque fui eu que morri cedo e isso viram que é possível morrer muito facilmente. Pois, exatamente. Pá, estou aqui a apanhar... Isto está ao fim de 20 episódios. Nós acabamos. Pá, estou a vir aqui muito perto ao Portos. Eu acho que é para aqui. Olha, tu só apanhar este colo. Diz, diz. Acho que é para aqui. Onde é que tu estás? Olha, olha, olha. Ai, Jesus. Não leves, Dan. Nada. Não, 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 não. Mas é aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Tenta fazer o buraco para ficar... Cuidado. Ai, ah, ah. Está aí alguma coisa? Agora não. Vou tentar ir por aqui. Espera aí. O que eu estou a fazer? Olha, olha, olha. Iron, iron. Encontrei iron. Ok. Ok. Tochas, tochas, tochas. Montes de tochas. Como é que isto está? Pode-se ir ou não? Epá, eu estou a ver, não estou... Epá, não estou a ver nada. Isso, isso aqui. Big Mac, acho que estás a esquecer de comer. Não, agora acho que não. Esqueleto, esqueleto lá ao fundo, do lado direito. Ei, pois está. Temos de tapar aquilo. Espera aí, eu tenho de apanhar este iron. Ah, caraças. Sai daí, sai daí. Cabrão. Pisga-te, pisga-te, pisga-te. Carai. Não. Caralho, olha aqui, está aqui. Ai, ai, ai. Ei, não tinha... Ah, caraças. Foix. Caraças, mano. Como é que ficou a tua vida? Ei, três e meio. Três e meio, mano. Três e meio, mano. Agora o Neo é que eu havia de morrer. Deixas morrer. Gostei do... Deixas morrer. Cuidado, deixas morrer. Epá, isto... O meu problema é aquela que vem lá de cima. Ai, o escolete ia-me matando. Do nada, quase. Aqui não há nada. Espera, está aqui. Vou tapar isto aqui. Pá, isto... Olha, aqui consegui tapar, de um lado. Pá. Vê lá se vê alguém enquanto eu apanho o iron. Ok. Pelo menos isso. Fica aí de guarda. E aí, break, não. Break agora, não. Vá lá. O Frev está a fazer breaks cada vez maior. Pronto, quatro aqui. Ok, com calma. E agora aqui mais uns cinco. Digo eu. Aposto eu em cinco. Porque agora os mobs também não se atiram, pois é. Mesmo que estejam lá em cima. Ah, mas se forem esqueletos... Pois. Não vale de... É indiferente mesmo. Pois. Eu nem de dois blocos me atiro para não levar full damage. Vê mesmo. Como é que é? Espere aí, deixa ver se consigo tapar isto aqui. Vem em cima. Tira a tocha. Eu tiro, peraí. Pronto. Vai, vamos tentar eliminar aqui isto. Ok. Vou meter aqui também. Ok, bora. Ah... Consegui que ele ficou tapado. Ficou mais ou menos. Ficou, ficou, ficou. Ai... Espera lá. Ok, estou a tapar um bocadinho. Melhor. Não tenho tochas agora. Toma, toma, toma. Toma que eu vou fazer mais. Eu tenho aqui muitos. Vais lá à base? Ou não... Não, eu tenho aqui... Eu tenho 64 tochas. Mais agora. Fiz agora. Ok, ok. Olha... Ei, zombie. Só só zombie. E o Big Mac? Big Mac? Big Mac, continua, continua, continua. Oh, meu Deus. Mas que o Big Mac... Aí a gente... Vamos esconder. Ah, isto temos de separar. Temos de assistir. Ok, ele aguentou. Estava quase. Espera aí. E três, está pior do que tu já. Pois, está pior do que eu. Peste. Lampara. E não era aqui que eu queria meter a tocha. Era lá em cima. Ok, e isto agora? Foi épicas de medo. Morre, não. Foi épico. Morre. Estava tudo à espera. Esqueceu-se de comer, ele foi como eu. Sim, de certeza. É assim, está aqui um zombie. Eu acho que é só o zombie. Ih, o zombie vem para aqui. É lá. Não, não, o zombie. Tem uma espada de diamante. Ah, pois é, eu também tenho. Ok, pronto. Já está. Não dropou nada, poxa. Pronto, eu fico a ver. É enorme. Esta gruta para ali é grande. Deixa ver. Pois é, pois é. Se calhar vamos à volta. O que é que dizes? Estou a ver o que é que aqui há, nesta. Ok. E esta é pior. Esta tem para cima. Ah. Não vi ai nada? Não. É pá... Tinha lá coisas em cima. Pá, o problema... Hum... A gente devia conseguir mesmo construir um portal. A gente tem 6 diamantes ainda, não é? Hum... Não sei. É, acho que é 6. Acho que é 6. Ah, tenho. Ah, era aqui. Ok. Num sítio complicado, acho eu. Espera aí. Se não há sustos. Ah, está ali um bicho. Que é um... Não, não era uma pedra. Ah. Já agora. Ok, vou deixar aqui mais tochas. Ilumina, elimina bem. Elumina. Ok, então vi uma spider. Spider até que, se a gente a visse vir, não era mau. Olha ali, cuidado ali de cima. Vou tapar ali em cima. Aqui. Tapa, tapa, tapa. Eu já eliminei mais ou menos. Agora aqui do lado direito também tens de tapar. Aonde? Para a direita também tem um túnel. Pá... Estou a ouvi-la. Ok, cara, se esta abueda perde. Já está tapado? Do lado direito? Já, já. Ok, vou apanhar este iron. E há aqui mais. Eu vou só eliminar isto cá para a frente. Olha, acaba aqui. Ok, fiquei sem picareta. Acabou o iron também. Eu tenho uma, toma. Tenho uma a mais. Eu tenho uma de iron só que é para atar a gastar. Não, não. Guarda, guarda. Pois. Guarda. Ok, obrigado. Eu fiz duas. Podia... Normalmente já é hábito fazer logo duas. Ah, pois. Olha. Vai, sai. Vai, sai. Não, isto é menos blupper. Carazes. Agora estamos a apanhar um iron. Para ti. Olha o... Olha o respect. Respect está a recuperar a vida. Quanto é que vem? É golden apple também. Ou então será que ele já foi ao Nether mesmo? É pá, nesta altura se alguém teve de ir ao Nether já foi. Digo eu. Acaba aí, não vale a pena ir mais. Acaba aqui. Queres tentar um destes dos lados? Ah, onde? Queres um destes que tapámos? Pá, bora, bora. Estás a ver o que é que pá aqui. Com cuidado. Eu ouvi um esqueleto. Iron, iron. Cuidado que eu ouvi um esqueleto. Ai? Parece-me que... Cuidado. Ah, já sei lá. Não, não sei. Já sei onde é que isto vem andar. Nada. Podes vir. Olha que eu ouvi. Ei, creeper. Ai, Jesus. Ei. Foge-me isto. Ali ao fundo, creeper. Vamos apanhar este iron que é muito. Que eu vou tapar isto aqui. Ok, tá para lá isto. Creeper é pior ainda que esqueletos. Uma explosão fomos. Pois. O creeper mata só com uma explosão. Eu vou começar a apanhar já o iron. Faz isso, faz isso. Não vamos arriscar para ali, não. Acho eu... Acho que também não... Não te apetece em contraste com o creeper. É pá, não. Sinceramente... Já nos encontramos com um esqueleto. Podem ser pessoas muito simpáticas, mas neste momento... Se nós fizermos a armadura completa... É pá, sim. Se... Vamos arriscar qualquer coisa. Temos 19 de iron. Olha, 19 de iron. Ok. Com 9 já se faz calças, não é? Ok. Com 9 já se faz calças, não é? Com 9, tem mais do que calças. Dá para fazer um chest. Um chest. Vou fazer já o meu chest plate então. Eu, olha, eu preciso de calças, de péres. Olha, o Neo também levou. E capacete ceder. O capacete é só mesmo ceder. Ok. Eu já tenho o outro. Tenho uma barra. Eu tenho uma barra ainda. Deixa já o teu a fazer também? Já deixei. Está tudo a fazer. Ah, ok. Ah, pensava que tinha posto, afinal não. Espera. Ah, pois. Pensava que tinha posto. Então assim já é qualquer coisa. Ok, 4. Vou esperar mais um e faço-te já um capacete. Não. O capacete guarda para o último, que eu tenho outro pelo. Ah, ok. Se não der, pelo menos tenho já qualquer coisa. Pá, então calças é quanto? Calças... 1, 2, 3, 6, 7. 7? Então eu espero mais dois para fazer umas calças para mim. Olha, faz depois para os dois. Então... Espera aí. Espera por isto. Porque é para aventurar sem... Sem ter nada é um bocado... Enquanto isto, para não estarmos aqui tão parados, vou acabar para aqui. Vê se há... Uma sorte qualquer. Vou já fazer as minhas calças. Ok. Ah... Pá, então eu faço aqui um buraco ao lado. Tipo, vira à direita. Estás a ver? Sim, sim. Será que esses gajos já foram a minha moneda? Sim, agora estamos no duvido, não é? Agora que o nosso plano inicial era ir e fazer uma atrapa lá... Fogo. Ah, correu mal, mas pronto. Mas estamos a aguentar. Pois. E não podem dizer que estamos acampados, porque não estamos. Pois. Pois. Não serve para nada. Pois. Não serve para nada. Pois, não serve para nada. O problema é mesmo esse. Que legal, legal agora. Ê, se eu há bocado tivesse... Eu há bocado não sei nem porque nem estava equipado com a... OHHHH! Olha, encontrei aqui uma cave. Acho que era o resto... A partir da nossa escada, onde é? Olha ali. Eu vou deixar-te passar, para tu veres. Ah, era. Rapida. Achas que era o quê? Ah, estás a ver aquela... Quando a gente encontrou a... Não, a gente já escapou muito mais para a frente. Não, já, não pode ser. Pois, agora que eu estou a pensar. Olha, mas eu estou a... Ih, não tenho tosas. Toma, 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 toma. Olha... Ih, tosas, onde é que estão? Estou aqui, 30. Lava. Lava? Ih, isso é bom. Gruta. Montes da lava. Obsidian. Olha, obsidian. Como é que é, portes? Gastamos 3 diamonds e... Pai, eu não sei. Vou tentar lá chegar abaixo. Faz uma coisa, vai... Ih, o Nioh também está lá agora. Vou tentar o Nioh. Está a 6.5. O próprio respect diz lol. 5.5. 4. Não dá para ter. Ei, ei. Oh, parou. Eish. Do género, então é só isso? Cocó. E muita lava. Aqui dava para fazer um portal dos outros. Dos de Padreiro, vá. Uhum. Aqui dá. Já temos Iron, para isso. Então? Olha, vou ver como é que dá. Falta-nos a água. Pois. Pois é, eu acho que é assim. Ai, pois é, eu acho que é assim.